Salve, salve galera, iniciando aqui a transmissãozinha para vocês, estou encerrando agora o curso, a gente teve a nossa primeira aula hoje, nessa aula aqui, o conteúdo está aqui atrás, trabalhei um pouquinho com a galera em notação científica, também trabalhei um pouco com a transformação de unidade medida, vocês que estão entrando aí, olá, tudo bem, joia, a galera acenando, como estamos, tudo tranquilo, só para vocês terem uma noção, vou levantar aqui, para vocês verem o que a gente trabalhou, aqui estou trabalhando um pouquinho dos conteúdos, múltiplo, submúltiplo, unidade de medida, ensinei algumas transformações de unidade, obrigado Elton, está um pouquinho eco, que a sala aqui, ela é bem ampla, então fica um ecozinho aí para vocês, Olá Abreu, tudo bem? Terminamos aí fazendo um exercício, bem longozinho, estamos juntos. Então o nosso curso funciona presencialmente, porém eu estou fazendo transmissão, então existe uma transmissão via Google Meet, aqueles que tiverem o interesse em participar do nosso curso, entre em contato, a gente conversa valores, eu converso a forma que tem, olá gente, a forma que tem de ingressar, de como vou mandar esses links, vai estar o grupo do WhatsApp do nosso curso, beleza? Se você tiver interesse aí, a gente trabalha com material apostilado, essa aqui, nossa apostila 1, onde a gente só trabalha mecânica, depois a gente trabalha apostila de física 2, térmica, óptica e ondulatória, trabalha apostila 3, de eletromagnetismo, tem uma apostila de exercício complementar, as três apostilas iniciais, salve Bruno, tranquilo? Tem uma apostila 5, só com os vestibulares atualizados de 2022 e 2023, então são 5 apostilas, que a gente trabalha aqui no curso, essas apostilas, eu vendo elas, né, para os alunos aqui, e para quem faz online, como eu não tenho como disponibilizar para vocês ela de forma, no virtual, eu faço a venda, boa noite, boa noite, ô grande Jefferson, boa noite, que prazer em ter você aqui na minha live, meu amigo, prazer muito grande, eu é o Jefferson aí do Universo Genial, boa noite Bruno, tranquilo? Então moçada, e... essas apostilas eu envio para vocês, tá? Eu envio ela por Correios, se você quiser ter o físico dela, porque o online, infelizmente, eu não tenho, e aí aqueles alunos que fazem o presencial, que eu só consigo para o presencial, vocês me perdoem, ainda tenho um caderninho personalizado para eles virem aqui para a sala de aula, e poder brincar aqui, a gente falar um pouco de física, aprender um pouco sobre esse universo lindo que é a física, algo que eu sou extremamente apaixonado, eu acho que mostrar essa beleza, mostrar como a gente pode usar física no nosso dia a dia, é o que mais me encanta, tá? Então, funciona um pouco dessa forma o nosso curso, convido vocês, como vocês aí que já me seguem, sabe? Eu sempre posto um videozinho rápido de como está o quadro, ou uma foto, para que vocês também possam ter um pouquinho de acesso a tudo isso. Eu acredito que a educação é ter acesso, sabe? Oh, passo sim, passo sim. Então, a gente não pode segurar a informação, a gente não pode segurar conhecimento, ele é feito para ser liberado, para ser jogado para vocês, tá? Então, a minha função é aqui, fazer tudo isso, e sempre estar transmitindo um pouco do que eu posso aí no Instagram, para todos vocês aí poderem compartilhar, caso não consigam fazer o nosso curso. Bem, a ideia é essa. Olá, Farmed, tudo bem? Então, é um pouco assim que funciona, a galera está chegando agora aí, depois vocês assistam de novo essa nossa transmissão, para que vocês tenham um pouquinho de acesso. Olá, Vini, olá, Odilon. Olá, Catureba. Tá? E aí, vai estar, vou postar esse video aí depois para vocês, no feed de notícias, para vocês saberem como funciona um pouco do nosso curso, como é aqui o nosso presencial, e como eu vou fornecer o online nesse momento, tá? Eu tenho uma plataforma, mas ela ainda está em construção, para poder também vender os cursos online para vocês, mas aí vai ficar um pouco mais para frente, beleza? Vou ficando por aí, agradeço demais a participação de todos vocês. Sem vocês, eu não estaria aqui. Muito obrigado, galera, um forte abraço, um beijo no cérebro. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.